Sejamos sábios para entendermos e compreendermos uma coisa. Casa é uma construção erguida com materiais perecíveis, tais como tijolos, cimento, areia e outros itens. Com certeza com o tempo ela cairá ou será demolida por alguém. Já o lar é diferente. É uma construção erguida com materiais não perecíveis, tais como princípios e valores. Esse ninguém derrubará. Portanto, casa é um tesouro terreno. Lar é um tesouro de Deus para a nossa vida. Lar é um tesouro terreno. 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 Legenda Adriana Zanotto